O ministro Luiz Roberto Barroso recebe hoje às 5 da tarde no Supremo Tribunal Federal o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia. O diretor foi intimado a dar explicações sobre as declarações feitas a uma empresa de comunicação internacional, onde diz que a tendência das investigações contra o presidente Michel Temer, no caso do decreto dos portos, seria o arquivamento. A repercussão sobre esse assunto fez com que o ministro intimasse o diretor da PF no último dia 10. E o ministro lembrou ainda que o inquérito não foi concluído.